Os da CBN, apesar da vitória hoje aqui na Arena Fonte Nova em Salvador, o Fluminense está rebaixado para a Série B do próximo ano, cai pela quarta vez o tricolor das Laranjeiras. Álvaro Oliveira Filho, a queda não foi hoje, né Álvaro? 38 rodadas, hoje talvez uma boa exibição, se não a melhor do ano. É, eu tenho quase a convicção de que foi, pelo menos das que eu vi, foi a melhor exibição do Fluminense. Pena que ele tenha deixado para jogar como Fluminense na última rodada, para o Campeonato Brasileiro, quando já não adiantava. Ganhou o jogo, mas os resultados que precisavam acontecer não aconteceram. E ele termina o campeonato com o mesmo número de pontos do Criciúma, mas com uma vitória a menos. E vai lamentar alguns pontinhos aí deixados pelo caminho, né? Tem muita coisa para ser lamentada. Hoje o Fluminense fez uma boa partida, jogou com personalidade, desde os primeiros minutos mostrou uma disposição ofensiva que a gente não tinha visto nos últimos jogos. Claro que correu alguns riscos, claro que o Bahia também ameaçou algumas vezes. O Diego Cavalieri fez duas defesas muito importantes no primeiro tempo, difíceis. E o Bahia acabou chegando ao primeiro gol, no finalzinho do primeiro tempo. Uma boa jogada do Marquinhos Gabriel pela esquerda, ele rolou para o meio da área. O Barbi fez 1x0 para o time baiano. Foi com esse resultado que os dois times saíram para o intervalo. Na volta, o Dorival Júnior fez uma substituição que mexeu com toda a estrutura do time, mas que foi uma substituição muito feliz, muito eficiente. Ele tirou o Igor Julião, que vinha jogando improvisado como lateral esquerdo, colocou o Samuel. Puxou o Edinho para jogar como um terceiro zagueiro, ao lado do Leandro Eusebio e do Gun. O Jean passou a jogar como primeiro volante, na proteção a esses zagueiros. O Wagner e o Rafael Sobres compondo ali o meio campo com o Jean. E na frente, o Kennedy, o Birubiro, o Samuel, né? Três jogadores muito ofensivos. E o Fluminense passou a tomar conta do jogo. No segundo tempo, só dava o Fluminense. O Rafael Sobres perdeu uma chance depois de passar até pelo goleiro Marcelo Lomba. E logo depois ele criou a jogada que resultou no gol de empate, marcado pelo Wagner, aos 10 minutos. O time se animou, foi para cima do Bahia. Claro que o Bahia, nos contra-ataques, ameaçava algumas vezes, mas o Fluminense sempre com a supremacia, sempre com o domínio da partida. E acabou premiado quando o Rafael Sobres fez um cruzamento para a área, levantou uma bola na área. E o Samuel, de viô de cabeça, fez o segundo gol, o gol da virada do Fluminense. E aí vem a ironia, né, Ivano? No momento em que os jogadores do Fluminense comemoravam este gol da virada, chegou a Fonte Nova a informação de que o jogo entre São Paulo e Curitiba havia terminado. E que, com a vitória do Curitiba confirmada por 1x0, não adiantava qualquer resultado. Estava rebaixado. O Fluminense já estaria rebaixado. E os últimos seis, sete minutos foram de uma tristeza absoluta dos jogadores, né? Os jogadores cabisbaixos, esperando o tempo passar, até conseguiram segurar essa vantagem, mas estavam já na segunda divisão, na Série B do ano que vem. Que a diretoria do Fluminense tenha aprendido com os erros, né? Tenha visto onde errou nessa temporada e que consiga, em 2014, fazer uma campanha na Série B que traga o time de volta para a primeira divisão, que é, afinal de contas, o lugar do Fluminense, né, Ivano? Verdade. O Fluminense vai se juntar ao Vasco da Gama, que também foi rebaixado neste domingo, ao Náutico e à Ponte Preta, que já tinham sido rebaixados também. Vamos acompanhar aí se com o Fred ou sem o Fred. O Conca já está confirmado na próxima temporada para voltar às Laranjeiras. Um abraço e até a próxima!